Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar batendo um papo aqui, tá, nação rubro-negra? Alerta geral, alerta geral ligado no Flamengo, preocupação no Flamengo com essas derrotas aí. Vamos estar comentando sobre isso. Vamos estar batendo um papo aí também sobre Caio Jorge, meu parceiro rubro-negro, e várias outras notícias do Megão, então assiste o vídeo completasso pra você ficar por aí de tudo. Meu amigo, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Mas antes de falar sobre o Flamengo, eu quero largar o aço na senhora Rede Globo entendeu? No senhor Premier, que é tudo a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma família. Porque na hora que o Gabigol foi bater o pênalti, cortaram o pênalti, rapaz. Começaram a transmitir negócio de claro, vocês tão igual SBT, rapaz. Corta pra passar negócio de Jequiti, de baú de Mega Sena. Porra, bicho, já não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu outras situações semelhantes a essa aí. E aí, o narrador, o Premier, não tem a capacidade, não sei se vê até agora, mas ontem de pedir desculpas. E nós rubro-negro, é a maior parcela dos que bancam o pay-per-view. É a maior parcela. Então você tem que pedir desculpa pra torcida do Flamengo e corrigir esse negócio aí. Porque é brincadeira, cara. É brincadeira. O cara vai bater o pênalti, com o claro, vai estar o Thiago Leifelar. Mas que claro, rapaz. Eu tenho o claro, o Berê, mas bosta o pênalti primeiro. Depois passa o negócio de claro, cara. Pô, brincadeira, bicho. Olha, vou te contar o negócio, cara. Vai ser assim agora? No meio do pênalti vai cortar pro comercial? Vamos lá, galera. Não sei se vocês repararam isso aí que aconteceu, tá? Vamos passar pro próximo assunto. Olha só essa aqui que preocupante, cara. Vambora. Deixa eu ler isso aqui, ó. Aproveitamento do Flamengo em setembro despenca para 44%. A vice-liderança conquistada em agosto foi revertida para apenas o quinto lugar depois da 28ª rodada. Olha, gente. Eu entendo que o Flamengo tava com 10 desfalques. Nem todos os titulares. De titular mesmo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. O Vidal não é titular do time do Flamengo. Ou seja, de desfalques, de verdade, do time titular do Flamengo tinha três. Três desfalques importantíssimos que fazem a diferença. Principalmente o Arrascaeta. Tem o Pedrão também que tá jogando muito. O Ribeiro. Mas, ó, não dá pra jogar do jeito que jogou. No final do jogo, o Fortaleza fez o que quis com o Flamengo. O Fortaleza empurrou. Deixou o Flamengo nas cordas. Vocês têm que abrir o olho, gente. A gente tem três finais aí. Dois jogos contra o Corinthians e uma final. Um jogo só contra o Atlético Paranaense. E eu já falei no pós-jogo. A temporada do Flamengo é uma linha tena. De um lado, é a glória. Ninguém vai mais nem lembrar dessa derrota pro Fortaleza. Se o Flamengo for campeão da Libertadores e for campeão da Copa do Brasil. Agora, do outro lado é o fracasso. Se o Flamengo não vencer a Libertadores, principalmente. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. Fracasso. Fracasso. E Clube Grande é isso. E o Flamengo é isso. O grande objetivo do Flamengo são as duas competições? São. Mas, principalmente, sobretudo, a Copa Libertadores da América. E a gente sabe por quê. Principalmente por conta do ano passado. E a Copa Libertadores vale muito. Muito mais. Eu falo muito com a boca cheia. Muito mais que a Copa do Brasil. Não tem nem... Ah, mas o dinheiro interessa. Interessa. Então, ó. Vamos abrir o olho, tá, Flamengo? Porque, olha. O Flamengo deu de sete finalizações ontem. E tomou vinte, gente. Tomou vinte. Eu não lembrava de um número tão elevado de finalizações que o Flamengo tenha tomado. Vinte. E do Fortaleza ainda. Que é um time, porra, com todo respeito. Com orçamento bem menor do que o do Flamengo. Não tem nem comparação. O orçamento do Fortaleza com o orçamento do Flamengo. E vou te dizer, bicho. Vitória do Palmeiras ontem. A vitória do Palmeiras ontem já não foi ruim pro Flamengo. Porque já empurrou o Galo mais pra lá também. Pra gente não perder, pelo menos ali, a quinta colocação. Já que a gente já saiu da quarta ali. Não perder a quinta, sexta colocação também. O Atlético Paranaense tá ali em sexto. Perdeu. Complicado, né? Flamengo desorganizado dentro de campo. Abusando de erro. Olha, o João Gomes, que a gente elogia. Renovou aí recentemente. Não jogou nada. Não jogou nada. Davi Luiz também não jogou nada. Léo Pereira jogou nada. Rodinei não jogou. O pessoal tá até comentando. Tá achando o Rodinei mais gordinho. Não reparei muito isso não. Mas o pessoal tá comentando aí no Twitter. Que esses dez dias ele ficou mais gordo. Não sei qual é da parada. Então manda ele dar setecentas voltas no... Rodinei, tá gordo. Vai pra balada, tá gordo. Vai rodar setecentos mil voltas aí. No ninho aí. Rodando o ninho todo. Até perder o peso todo. Pô. Brincadeira, cara. Alerta ligada no Flamengo. E aí o Mauro César, grandíssimo jornalista, vem através do Twitter e escreve o seguinte. Se perder mais um jogo até a final desse Brasileirão, o Flamengo irá atingir o maior número de derrotas em cinco edições do campeonato. Já são nove em 2022. Mesmo número de partidas perdidas pelo Ceará. Que está na fronteira da zona de rebaixamento. Ou seja, o Flamengo perde muito, gente. O Flamengo perde muito essa temporada. Não é só culpa do Dorival isso. É culpa também do Pardal Souza lá na frente. A gente sabe disso. Terrível. Terrível o desempenho do Flamengo nesse setembro aí com o Dorival. Vamos passar aqui para o próximo assunto. Mas antes daquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Aciona o sininho. É massa o like. Belezinha? E ó, para esse confronto aí contra o Bragantino no próximo domingo, vai ter uma surpresinha para vocês aí. Não vou falar, mas vai ter surpresa para vocês. A live vai acontecer normalmente, tá, gente? Lá, diretamente do setembro em Durubu até o Maracanã. Os convocados, né? O Pedro, o Everton Ribeiro, o Varela, o Arrascaeta, o Vidal, o Pugá, estarão já de volta ao Flamengo e aptos para jogarem aí essa partida aí contra o RB Bragantino, que é um time que sempre complica para o Flamengo, né, gente? Desde que o Bragantino virou Red Bull, você tem uma ideia? O Flamengo não venceu ainda o Red Bull. Não sei se vocês sabem disso, mas o Flamengo não tem uma vitória ainda sobre a equipe do Red Bull. Pois é, nessa situação também, o Flamengo tem que abrir o olho, quebrar esse tabu aí e ganhar o Red Bull Bragantino, né? O Flamengo perdeu no Maracanã com o Sene e empatou com o Domi. E eu acho que empatou uma lá também e perdeu outra. Enfim, não sei se empatou tudo. Ah, perdeu agora com o Paulo Souza. Então o Flamengo não tem nenhuma vitória. Nenhuma vitória contra o Bragantino. Então tem que quebrar esse tabu aí também, tá? Para esse jogo já foram vendidos mais de 35 mil ingressos, tá? O Flamengo jamais jogou com Red Bull com torcida no Maracanã. Tem isso também, né? Mais de 35 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. E acho até que para esse jogo o público em geral vai conseguir comprar o ingresso tranquilo. Acho que já até abriu para o público em geral. Porque é um jogo de menor apelo, né? Brasileiro. Mas mesmo assim a torcida está indo... 35 mil, nem se não coloca 35 mil. Olha que tem segundo ali. Estão se iludindo lá com o título contra o Palmeiras. Estão em segundo ali. Então o Flamengo está aí, né? Vai bater uns 40 mil, 45. Se pá até 50, até sábado. Hoje é quinta-feira. Vai vendendo ingresso hoje, amanhã. E aí o jogo no sábado às 7 horas da noite. Deixa eu ver se é 7 horas ou é 7 e meia. Para deixar claro aqui. É 7 horas da noite do sábado, dia 1º de outubro. Beleza, meus amigos? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Jogadores do Flamengo se representaram nesta quinta-feira. No CT Ninho do Urubu. O treinamento hoje começa às 16 horas, horário de Brasília. Os atletas que estavam com ações devidas às seleções estarão de volta. Além do Marinho e o Cebolinha também, que foram expulsos, na minha opinião, injustamente contra o Fluminense. Também estarão de volta aí. Mas digo, isso não é desculpa para perder para o Fortaleza, gente. A gente não pode apenas apontar para os desfalques e falar, ah, perdemos. Porque se você pegar o orçamento do time do Flamengo que estava em campo, contra o orçamento do time do Fortaleza, a disparidade é gigante. É gigante. Então não vamos subir em cima dessa desculpa e ficar pendurado nisso não. O Flamengo tem que melhorar e muito para as competições mais importantes aí. Estamos a 13 dias de uma final de Copa do Brasil. Primeiro jogo lá e depois o segundo no Maracanã. Torcida já acabou com os ingressos. Não tem mais ingressos. Acabou tudo. Vamos lá, gente. Gente, para quem está preocupado, para quem vai para a final da Libertadores, caramba, Pedrão, porra, não vai ter em Guayaquil. Gente, vai ser em Guayaquil. Afinal, da Copa Libertadores está confirmado. Ah, tem guerra. Ah, tem violência. Ah, como é bom, não quer saber. Vai ser em Guayaquil. Eles vão tentar lá, o exército, juntamente com as forças auxiliares do Equador, vão tentar fazer um esquema de segurança, uma logística sendo feita. Vai ser em Guayaquil. E para o ano que vem, Pedrão? Não sei ainda. Comebol oficialmente ainda não divulgou aonde deve ser a final da Libertadores do ano que vem. Beleza? Cara, bicho, é até melhor não mudar, porque muita gente já comprou passagem, já reservou hospedagem, entendeu? Já estão reformando lá o estádio, entendeu? Então, cara, acho complicado, entendeu? Esse negócio de mudar aí, eu sei que em 19 mudou e deu tudo certo, mas, cara, é difícil mesmo. Quando muda, tem que ligar para a companhia, às vezes a companhia não tem voo para lá. Nossa, dor de cabeça. Eu vou te contar um negócio. Mas vamos lá, meu querido. Fabelmo, segundo Júlio Miguel Neto, tem interesse na contratação do centroavante em Santos, Caio Jorge, que atualmente joga pela equipe da Juventus. Um dos trufos do Flamengo na negociação seria o agente Juliano Bertolucci, que tem ótima relação com a diretoria do Flamengo. Aí vocês me perguntam, Pedrão, mas para quê? Três centroavante, Pedrão, meu querido. Não sei como é que está o Caio Jorge, mas dois centroavantes do Flamengo são titulares. O centroavante de reserva do Flamengo hoje é o Mateuzão. Eu nem vou criticar o Mateuzão aqui, porque é o primeiro jogo do menino. Vamos ter calma com o garoto também. Não vamos chegar... É o primeiro jogo. Vocês lembram do primeiro jogo do Vinícius Júnior? Não fez nada. Depois está aí brilhando a Europa. Então, calma. Não sei se ele está bem. Não estou falando que eu quero que o contrata ele. Mas é uma alternativa. Para o time do Flamengo, o Caio Jorge, segundo o Júlio Miguel Neto. Meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, achando o sino, ameaça o like. Beijão. Tamo junto. Saudações brasileiras.